Oi amores, tudo bem com vocês? Cheguei chegando com mais um Natsince, meu bem, vocês estão bem? Bom, seja a todos bem-vindos aqui no meu canal, pra você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo você está no canal da Natsince e eu já te convido a fazer parte dele, é muito fácil, é só você clicar embaixo desse vídeo aí, olha, tem uma palavra inscrito em inscrever-se, clica nela, tá ok? Quando você clicar a gente já tá junto pra sempre e já começa esse vídeo deixando o seu gostei pra você que já é de casa, pra você que tá acostumada com essa cara linda, pra você que tá vendo pela primeira vez deixa o seu gostei aqui pra mim, clica no like aí, que é muito importante Bom, meus amores, a Natsince testou esse kit aqui, o óleo de abacate e mel da Embeleze deixa eu pegar aqui, gente, eu recebi esse kit lá no evento, é BSA 9, que eu participei pela primeira vez esse ano e a Embeleze estava distribuindo pra nós que somos influenciadoras, blogueira, enfim e eu testei, eu vim trazer pra vocês a minha opinião sincera sobre esse kit, o que eu achei dele, se valeu a pena é aquele tipo BBB, bom, barato, fácil de achar, brasileiro, que a gente ama Bom, esse kit aqui, ele vem com aquela promessa de ser uma mega nutrição pro seu cabelo ele promete aí dar um brilho top nos cabelos, dar uma hidratação show, é assim que vem escrito, gente então a promessa é normalmente, sim, dar aquela nutrição, se encaixa na etapa de cronograma da nutrição e eu quero que vocês acompanhem comigo passo a passo, como eu apliquei no meu cabelo e o resultado que deu então, amores, eu comecei lavando o meu cabelo com o shampoo, óleo de abacate e mel vocês vão ver que esse shampoo, ele é um shampoo mega hidratante, muito, muito mesmo algumas pessoas podem perguntar, Nath, ele tira progressiva? não, meus amores, ele não tira progressiva, ele contém na sua composição o óleo de coco contém também, gente, o óleo de girassol, contém o óleo de argã, contém o abacate, o mel ou seja, ele é um shampoo realmente muito nutritivo e não, por mais que eu tenha passado uma quantidade até meio que exagerada no meu couro cabeludo eu não senti que o meu couro cabeludo ficou pesado ou que o fio ficou um pouco pesado não, eu senti que ele limpa bem o cabelo, sabe, eu sinto que ele limpa, ao mesmo tempo não deixa emaranhado e logo após o shampoo, eu vim aplicando a máscara, gente, a máscara é a coisa mais linda da vida, né, vamos lá ela tem um cheirinho muito suave, inclusive hoje meu esposo veio me abraçar, olhou meu cabelo nossa, que cheiro bom, era o cheiro do kit que eu tinha usado e eu vim aplicando no meu cabelo, eu percebo que quando eu aplico no meu cabelo gente, eu percebo assim, a nutrição e percebo também o encorpamento creio que por causa do mel e do abacate, ele dá aquela encorpada no fio eu não estou falando de reconstrução, entenda bem, calma meu amor eu estou falando de uma nutrição que encorpa o fio, que dá corpo ao cabelo essa é a sensação que eu senti a máscara, ela tem sim muita emoliência, ela consegue te dar uma facilidade na hora de enluvar o tempo de pausa dela é de 3 a 10 minutos e eu deixei no meu cabelo exatamente 10 minutos, gente eu me joguei no tempo de pausa, logo após eu vim enxaguando e vim aí, né, gente, com o condicionador agora vocês pensam no condicionador da vida sabe aquele condicionador que desmaia, gente, desmaia, ele derrete o cabelo é exatamente isso, vocês precisam sentir essa sensação não é apenas um condicionador que você usa ah, tá, vou só finalizar, não você percebe a diferença quando você usa o condicionador você vê o tratamento final no seu cabelo e é exatamente isso que eu senti o meu cabelo derreteu embora ele tenha derretido quando eu enxaguei meu cabelo eu senti o meu cabelo sedoso, macio, escorregadio sabe? e ao mesmo tempo com o corpo eu adorei essa sensação logo após eu vim aqui, gente, secando o meu cabelo no secador e esse foi o resultado que deu no meu cabelo um cabelo muito brilhoso, gente, muito alinhado um cabelo de nutrição com corpo e eu tô aqui, meus amores, com o resultado aqui pra mostrar pra vocês então, olha, deixa eu mostrar vocês vão ver que a minha raiz já tá gritando que a progressiva já tá ai, Nath, eu preciso fazer progressiva mas vamos lá percebam que o meu cabelo, ele tá muito olha, gente, olha o brilho olha o brilho de saque, meu amor que que é isso? que que é isso, gente? então, olha só, gente é um brilho maravilhoso se você tá gostando desse kit, gente do resultado que deu no meu cabelo eu te aconselho a usar ele o mais rápido possível ai, Nath, mas aqui tá difícil achar os lançamentos que saem assim tão rápido fica calma tem o site da Embeleza inclusive tem desconto pra você de 10% se você for no site da Embeleza agora adquirir o seu kit ou qualquer outro produto independente do valor da sua compra você digita lá no seu cupom NathSince pronto, ganhou 10% de desconto que é uma parceria que agora, né, tá sendo válida então aproveita, gente aproveita, compra o spa compra o babozão compra tudo faz aquele pacote pra você e olha, gente, que coisa maravilhosa gente, eu tô apaixonada nesse kit gente, que que é isso meu Deus, não é cabelo de princesa não, aqui é de rainha, meu bem tá fora se você gostou deixa o seu gostei aqui pra mim qualquer dúvida deixa abaixo nos comentários que a Nath vai fazer o possível pra te responder e é isso olha, um grande beijo nesse teu coração lindo, meu bem fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima